Ecologia em Ação, hoje com o nosso convidado, Sérgio Dallacqua, que é presidente da Associação de Meio Ambiente de Joinville, a PREMA. Doutor Sérgio, a questão das eleições em Joinville e as propostas ambientais dos candidatos, no conceito e no entender da PREMA, o que é que a entidade ecológica está achando desses programas dos prefeitos? Bem, Gert, o nosso pensamento é de que a questão do meio ambiente é meio que uma batata quente. Está parecendo que os candidatos não estão muito à vontade ou não estão querendo assumir muitos compromissos. Tem várias coisas acontecendo, tem a questão do Código Florestal, que ainda não foi aprovado, ainda tem esse debate, a Dilma vetou, não vetou, segura, não segura, ainda estão discutindo. E, vamos chamar assim, o feijão com arroz, aqui em Joinville, nós temos mangues sendo invadidos, nós temos morros, você lembra que há uns anos atrás havia uma preocupação com a questão do morro, por exemplo, do Boa Vista, do Iririu, que estavam sendo usados, as pessoas estavam subindo cada vez mais dos morros, isso aí saiu da discussão. E a invasão continua acontecendo, tem gente construindo lá em cima dos morros. Depois, quando vier uma chuva grande, desmoronar um monte de coisa, tiver desgraça, como aconteceu lá na Serra Fluminense, aí vão dizer que a culpa é da natureza, que a culpa é de Deus, quando na verdade está faltando, as nossas autoridades estão omissas. Então, a tua pergunta é sobre a questão do que é que os candidatos estão dizendo nas campanhas, tá? Nas campanhas, né? Nós estamos sentindo que nas campanhas não estão tocando, não tem ninguém assumindo um compromisso formal firme com o meio ambiente. Ou dá duas impressões. Ou de que o meio ambiente não é uma prioridade, não é uma preocupação, e você pode ver que os candidatos estão batendo muito em cima da saúde, educação, transporte, o meio ambiente está ficando relegado, ou então é porque é um tema que eles acham controverso e têm medo de assumir compromissos que depois teriam que cumprir. Então, os programas não estão bons, a meu ver, não estão abordando com a devida ênfase à questão ambiental. Porque os programas são cartilhas escritas das propostas dos candidatos. O que eles falam na TV, na programação televisiva, talvez seja diferente um pouco do que seja da própria proposta de cada executivo. Agora, você, como presidente da Prêmio, considera essas propostas fracas, moderadas ou inéditas? Não, eu estou vendo, na verdade, uma repetição de outras promessas. Por exemplo, se nós olharmos a cartilha do 15, da época que o então candidato Luiz Henrique assumiu, lá tem uma porção de compromissos que nunca foram cumpridos. Então, o fato de estar escrito não garante nada. Eu acho que o que garante mais é a questão da, não vou chamar da hombridade, mas da seriedade da importância que o candidato dá a cumprir aquilo que ele promete. Tem coisas daquela cartilha que não foram cumpridos, como outros candidatos depois, não foi uma, digamos, um privilégio, uma característica do Luiz Henrique. Outros candidatos depois assumiram por escrito, fizeram cartilhas e também não foram cumpridos. Está havendo alguns compromissos escritos, o pessoal não deixou de abordar o meio ambiente. A nossa grande dúvida, o nosso grande descrédito é a questão do efetivo cumprimento. O que o pessoal está fazendo? Está batendo em cima da questão dos parques, que é uma questão que está aí na ordem do dia. Nós temos vários parques colocados em projetos com possíveis financiamentos, inclusive do exterior. O prefeito atual, o Carlito, fez alguns parques, alguns criticaram, outros elogiaram, tem o seu mérito também. E todo mundo está indo em cima de um trilho já mais ou menos traçado, que é a questão dos parques que já vem se falando há muitos anos. Mas a questão ambiental de Joinville passa por alguns temas que não estão sendo devidamente abordados. A questão do rio Cachoeira, a questão da Lagoa de Saguassu, o desassoreamento, a questão do transporte daqui para São Francisco, através de um... Você mesmo apresentou no seu programa a questão daquele meio de transporte, me fugiu agora a palavra. O que seria um avanço inédito e ninguém está indo por esse caminho, ninguém está assumindo efetivamente esse compromisso. Então, está faltando muita coisa no programa. Presidente, a questão... Nós tivemos recentemente um colapso no licençamento ambiental em Joinville. A fundação municipal foi alvo de ação judicial, Ministério Público, Justiça. Estão em julgamento os antigos gestores da Fundema. Quais são os candidatos que abordaram a questão ou que estão prevendo uma gestão um pouco melhor, um pouco mais dinâmica desse órgão de licenciamento para os empreendedores, para o capital que está se instalando aqui, para uma General Motors que já chegou aqui e outras empresas que estão querendo chegar? Como é que a Prima vê essa questão e como é que ela analisa as propostas dos candidatos em relação ao Fundema? Eu vejo assim, Guerte, eu não quero citar a proposta de algum candidato para não dar nenhuma impressão de que, eventualmente, nós queremos louvar este ou aquele programa com relação ao meio ambiente. Naturalmente que, pela formação dos candidatos, por exemplo, o empresariado reclama de uma excessiva rigidez do órgão ambiental. Deu uma demora e isso é ajudado pelo fato de o órgão ambiental também ser nomeado muitas vezes politicamente os responsáveis e não tecnicamente, pelo menos a chefia mais elevada, a própria presidência da Fundema, como na Fátima, nomeações que são políticas, nem sempre o critério é de conhecimento técnico. Então, isso atrapalha bastante. Agora, piorou um pouco mais com essa questão de todo esse embrólio, essas acusações que ainda estão em curso. Então, houve uma paralisação, vamos dizer assim. O que acontece com relação aos programas? Você pega um Udo Deller, por exemplo, para citar o nome, eu não estou falando do programa dele, estou falando que por ser um empresário, naturalmente ele vai ter uma visão de alguém que quer que as coisas aconteçam mais rapidamente, para que os investimentos não sejam paralisados. Ele está olhando no lado do investimento, do progresso, emprego, renda, tudo que isso vai gerar. Sem descurar do meio ambiente, não se pode esquecer, tem uma legislação, mas que a coisa seja de forma mais rápida, mais sucinta, mais direta. Você pega um candidato que não tem essa formação industrial, essa vocação, o Udo está há quantos anos na Assige e na própria empresa que ele dirige também, até recentemente pelo menos, você pega um outro candidato que tem uma carreira mais política, talvez a preocupação dele já não é tão grande, isso você vê no programa. Ou ela é um pouco sonhadora ou ela é um pouco superficial na questão do meio ambiente. Não, vamos defender o meio ambiente, todo mundo concorda com isso. Mas nós temos hoje a visão do ambientalismo e a Prema defende essa linha. O ambientalismo com responsabilidade, mas com eficácia. Nós temos que ser práticos, né? Nós temos que examinar, fazer condicionantes para as empresas, mas as empresas precisam gerar emprego e renda. Nós estamos vendo uma crise internacional, estamos vendo o PIB no Brasil caindo, o governo está estimulando o consumo através da simples e pura redução do IPI e, no entanto, eu conheço casos de empresas que estão há três, quatro anos tentando licenciar um empreendimento. Precisa haver mais eficácia, mais colaboração do órgão público. Bom senso também, né? Bom senso. O órgão público é um órgão que tem que estar a serviço da sociedade. Exatamente. E o empresariado, a empresa que produz emprego e respeita o meio ambiente, ela está a serviço da sociedade também. Então, sem, digamos assim, sem descurado do cuidado com o meio ambiente, mas nós temos que ser efetivamente... O gestor público e o funcionário público, ele tem que ser auxiliar da sociedade, ele tem que estar a favor da sociedade. A sociedade quer que o meio ambiente seja preservado, mas quer que o emprego seja gerado, que a indústria comece a funcionar. E essa preocupação, em geral, não existe na maior parte das vezes. O programa tem também questionado muitas vezes a questão da GM, da General Motors, que está se instalando aqui em Javile com um grande investimento. E todos os empresários, todas as empresas que estão fazendo alguma coisa em Santa Catarina, construindo, têm os seus termos de ajustamento de conduta. A Prima tem conhecimento do termo de ajustamento de conduta da GM aqui em Joinville? Não. Não, nós não temos. Eu não tenho conhecimento desse termo, se ele houve e em que termos ele foi feito. Nós sabemos que todo empreendimento, Gert, ele traz impactos. Já disse um poeta do meio ambiente que o meio ambiente ideal seria lá no meio da Amazônia, onde não chegou ainda a mão humana, a presença humana. Quando chega o homem, ele naturalmente vai criar impactos. Se ele se estabelece com uma casinha de sapé, já tem um impacto. Ele vai fazer um roçado, ele vai fazer uma clareira e vai cortar árvores. Você imagina quando se instala uma grande indústria, quanto ela tem que remover de morros, de terras. São, às vezes, impactos inevitáveis. Qual é o papel da legislação e aí do funcionário público, do órgão público? Minimizar esses impactos ao máximo e, se for impossível evitá-los, como em geral evitar é impossível, pedir compensações. E o termo de ajustamento de conduta é uma dessas formas de pedir compensações. Discutíveis, alguém vai dizer, não, o ideal seria que não viesse para cá. Todo mundo quer um agente que produz emprego e produz a renda. Isso melhora, em alguns aspectos, a qualidade de vida. Se criam mais postos de saúde, se criam mais hospitais. A empresa grande vem, mas exige condições. Acaba forçando o gestor público, o poder público, a investir mais em infraestrutura. Só que traz um impacto. E o ajustamento de conduta, quando bem conduzido, quando transparente, porque ele tem que dizer o seguinte, eu deixo você me impactar aqui, mas eu exijo que você me compense aqui. E não tem por que ser escondido. Eu desconheço os termos, se é que tem um ajustamento de conduta com a AGM. Mas seria muito interessante que a sociedade inteira soubesse. Vai dar discussão? Vai. Porque alguns radicais vão dizer que não. Não devia ter ajustamento nenhum. Simplesmente não deixa a empresa se estabelecer ali. Os progressistas, os que são mais para o lado do investimento, vão dizer não. O que é ajustamento de conduta? Temos que encontrar um meio termo para isso aí. Essa preocupação do programa na questão dos termos de ajustamento de conduta, para o empreendedor brasileiro e catarinense, para projetos de grande porte, são pesadíssimos. A gente tem conhecimento de alguns casos, onde o investimento é de 150 milhões, a área construída é de quase 100 mil metros quadrados, um empreendimento de impacto relativamente grande, onde o termo de ajustamento de conduta exigiu a construção de um viveiro florestal para a produção de 5 mil mudas durante 5 anos, mensalmente 5 mil mudas, são 120 mil mudas nesse período, obrigando um investimento, pagamento em mão de obra e uma despesa gigantesca. Além disso, nesse termo de ajustamento, essa empresa teve que dar um carro para a fundação que licenciou, para que tenha fiscalização com mais facilidade e mobilidade. Além disso, ainda deu mais mudas para o município, mais de 2 mil mudas nativas de grande porte, que custaram uma fortuna. Portanto, é um TAC pesadíssimo para um empreendimento de 150 milhões. Não é muito, mas aí a gente pergunta, se um investimento de 150 milhões teve toda essa carga gerada pelo TAC, o que a gente pode imaginar para um investimento, no caso de uma GM, onde o investimento passa de 600, 700 ou 1 bilhão de reais? É, teoricamente, a gente pode imaginar que haja uma proporcionalidade, né? Quanto maior o investimento, maior o impacto. Mas a gente precisa considerar o seguinte, às vezes você tem um investimento muito alto e ele está sendo feito numa área já degradada, por exemplo, numa área que já estava, não tem árvore, não tem nada, não tem... E às vezes o investimento é menor e a área é uma área mais delicada, é um ecossistema, é uma várzea. Então, essa proporção não dá para fazer, mas dá para se imaginar que seja uma proporção. Doutor Sérgio, nós vamos continuar no segundo bloco, pedindo aos telespectadores que aguardem que já retornaremos com Ecologia em Ação. Música Retornando com Ecologia em Ação, estamos com um convidado especial do programa, que é o presidente da Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, a PREMA-SC. E o Sérgio é um advogado que milita na questão, inclusive, do licenciamento ambiental jurídico, ele faz a parte jurídica dos licenciamentos, ele também atua para diversos clientes na questão dos ajustamentos de conduta, portanto, é um profissional habilitado a dar-se o parecer como presidente da PREMA, que ele também é. Doutor Sérgio, retornando ao assunto que nós estávamos falando no bloco anterior, está certa a colocação, eu acredito que não dá para fazer, assim, uma comparação por... Uma regra de três simples. Uma regra de três simples, exatamente. Mas eu acredito, e eu acredito também que o presidente da PREMA vai concordar com isso, é que a sociedade talvez não tenha sido informada corretamente do que será essa compensação. Isso não foi divulgado num painel. Isso não foi divulgado no plaquetário da empresa. Não existe um plaquetário onde você vê quais são os responsáveis técnicos, quais são os ajustamentos de conduta, onde é que estão esses ajustamentos, de que forma ele vai ser feito, como é que o contribuinte da cidade vai ter minimizado o problema do excesso de carro na estrada, o excesso de investimento que o município vai ter para fazer vias paralelas, para dar continuidade ao desafogo do trânsito da BR-101. A quantidade de escolas que nós vamos ter que colocar aqui, o contribuinte tem que pôr, tirando dinheiro novamente do hospital, para atender o aumento da mobilidade do empreendimento desse porte. Estamos perto de receber em Araquari uma confirmação da BMW. E um município pequeno, será que esse município pequeno tem qualificação para receber e fazer um licenciamento ambiental? Certamente que a Fátima deve estar fazendo esse licenciamento. Mas o impacto que tudo isso gera é muito grande. Como é que os diretores e os associados da PREMA analisam essa questão da chegada e mais chegada e mais chegada de indústrias aqui? Isso, a nossa qualidade de vida vai sustentar isso? Ela vai garantir a qualidade de vida para todos a chegada desse patrimônio com tanta gente aqui? Olha, Gert, é difícil um governante. Eu me lembro de um caso, eu vou responder a tua questão por via transversa. Há uns dois ou três anos atrás, foi notícia nacional um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade bucólica, muito verde, muita água. Ele é um juiz federal aposentado e era o prefeito. Ele recusou a chegada de uma indústria química na sua cidade. E muita gente queria o pescoço dele, queria a cabeça dele. Esse cara é louco. O progresso está vindo para a nossa cidade e ele não quer. E aí vem uma pergunta, o que é o progresso? O cara tem uma cidade pequena, conservadora, gostosa de se viver, onde as pessoas andam a pé, onde tem o coreto da praça, onde as bandas vão tocar no final de semana ou no final da tarde. De repente vem uma indústria química que obrigatoriamente vai piorar a água dos rios que hoje correm limpa, vai ter muito mais carro na cidade, vai trazer marginalidade e algumas pessoas entendem que isso seja progresso. Então, é difícil um governante recusar uma AGM, recusar uma BMW, porque isso aumenta o ICMS, o Estado também quer, aumenta o ICMS. Agora, não tenha dúvida de que Joinville está indo para um caminho, aliás, já começou esse caminho a partir do boom da construção civil, muito imigrante, tanto para mão de obra na fase da construção, como depois pessoas que vêm morar. E aqueles que vão trabalhar na BMW em Araquari não vão morar provavelmente em Araquari. Alguns vão morar em Pomerode, talvez, por ser uma cidade alemã, muitos vão morar em Joinville, porque está pertinho e fácil. Então, as nossas ruas vão estar cada vez mais entupidas. E muitos vão invadir os mangues. Novamente, vai ter uma corrida para os mangues. Exato. Não do lado de Joinville, mas pelo lado de Araquari. Exatamente, porque vem o operariado, vem os terceiros, vem, enfim, o pessoal de transportadoras que vão vir junto com isso aí. Então, gente, nós precisamos pensar um pouquinho e nos preocupar um pouco com a questão qualidade de vida. Aqui vai piorar do ponto de vista de trânsito, engarrafamentos, de invasões. Isso aí tudo vai recrudescer, vai piorar. Não tenhamos dúvida disso. Doutor Sérgio, presidente da PREMA, a Câmara de Vereadores, ela está, num momento, discutindo a lei dos resíduos sólidos municipal, onde já houve dois vetos do Executivo para a proposta que foi apresentada anteriormente. Então, a Câmara já derrubou um veto, vai tentar derrubar o segundo veto do Executivo para essa lei dos resíduos sólidos e vai fazer uma votação próxima para regulamentar essa questão. Nós não temos, por exemplo, em Joinville, um destino correto para os resíduos da construção civil. A empresa privada que gostaria de fazer a reciclagem, ela não tem facilidade neste licenciamento, porque não existe uma lei que possibilite facilidades para esse setor de produção de materiais da construção civil baratíssimos, de uso amplo, inclusive, pelo próprio município. Então, essa questão, como é que a PREMA vê esse embate executivo com o legislativo na questão dos resíduos sólidos? Para mim, Gert, e para nós, na PREMA, está muito evidente o fato de que a questão do lixo ainda não tem, da parte do Executivo, não tem tido a atenção que deveria ter. A área de coleta é uma área que nós conhecemos, os responsáveis fazem um bom trabalho, dentro das limitações orçamentárias, mas como política de governo, a questão do lixo ainda não mereceu, não está merecendo a atenção que precisaria. Nós estamos brigando a questão das sacolas plásticas, dos sacos plásticos, e eu, sem saber qual é a opinião do programa ou a sua, eu disse que discutir o saco plástico é o mínimo, é uma coisa pequena, diante do enorme volume que nós temos, por exemplo, de materiais de construção, de madeiras, de cimento, de coisas que são demolidas, e que ao invés de serem recicladas, como você disse, produzir um produto, quem sabe, barato e reaproveitável, nós estamos simplesmente depositando, nós estamos acumulando, acelerando, encurtando a vida útil dos nossos locais de depósito. Então, uma empresa que viesse aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, galhos de podas, uma empresa que viesse para reaproveitar, para moer, para tirar tudo isso e não levar isso para depósito nenhum, deveria ser estimulado, deveria ser subsidiada. Nós gastamos tantos milhões para coletar o lixo, mas a destinação não está correta. Nós estamos reciclando 10%, menos de 10% do lixo que nós recolhemos. Grandes cidades chegam a reciclar lá na Europa 80%, 90%, quando não 100%, porque não tem mais espaço. Aqui nós estamos no luxo de ficar ampliando espaços, pagando caro pela coleta, e, no entanto, não estamos estimulando as empresas que podiam reciclar. Essa legislação que está sendo proposta pelos vereadores de Joinville é uma legislação inovadora. Ela penaliza os geradores de lixo tóxico, que o lixo doméstico nosso é muito contaminado com lixo tóxico, latas de tinta, baterias, pincéis e outros produtos que são considerados classe 1 e classe 2, que estão indo para o nosso aterro sanitário. Então, a legislação, inclusive, vai fazer por sorteio a avaliação do lixo, do resíduo que o doméstico está chegando nos caminhões da coleta. Então, eles vão verificar se tem contaminante lá dentro e vão autuar o gerador desse lixo doméstico. Perfeito. Então, mas essa é uma campanha de aperfeiçoamento da qualificação. Um aperfeiçoamento da educação ambiental. E o Executivo não quer isso. Ele acha que não, não tem nada a ver. Mas eu acredito que os vereadores têm toda a razão. São vereadores de diversos partidos, com diversas tendências, mas, nesse ponto, eu acredito que eles querem acertar, apesar dos vetos do Executivo. Concordo com você. A impressão que dá é que o Executivo tem medo de se manietar. Tem medo depois de assumir compromissos que acha que não vai conseguir cumprir. Quando deveriam estar caminhando juntos, no sentido de realmente inovar, no sentido de avançar. Eu acho que o modelo que aí está... Você lembra que o nosso aterro sanitário, no tempo do Witt Freiter, quando ele foi implantado, ele foi citado como modelo nacional. Hoje, de modelo, não tem mais nada. Exatamente porque deturpou, porque misturou. Então, a gestão atual está até fazendo um esforço no sentido de disciplinar, mas a legislação precisa vir para realmente colocar uma disciplina, colocar um procedimento e isso tem que ser divulgado, tem que virar uma cultura. A legislação dos resíduos, o Código de Resíduos Sólidos Brasileiro, a Lei 12.305, é obrigatória que cada município faça o seu programa de gerenciamento integrado de resíduos. Onde entra o lixo hospitalar, onde entra o material da construção civil, onde entram as usinas de reciclagem, onde entram os aterros industriais, na iniciativa privada. E entram outros resíduos, como a congregação de esforço de alguns municípios, junto com o município Polo. Perfeitamente. O executivo, o município de Joinville, apesar de se falar que apresentou um bom programa, esse programa ainda não foi de conhecimento público. Não se deu a divulgação desse programa de gestão de resíduos no município de Joinville. Era importante, inclusive até que os candidatos à prefeitura de Joinville avaliassem isso, avaliassem um programa e garantissem a efetiva concretização e a prática das normas estabelecidas pela lei federal. Gert, menos de, eu não me lembro o percentual, mas é algo em torno de 10% dos municípios apresentaram, elaboraram até agora o programa de gestão de resíduos sólidos que essa lei federal obrigaria a todos fazerem, até eu acho que é o final desse ano. 10% ou 12% fizeram, os outros não fizeram. Então, são milhares de municípios que não fizeram programa nenhum. Isso é uma doença nacional. O executivo acha que ele pode ser impune, ele não precisa aplicar legislação. E o Ministério Público se sente fragilizado perante essa arrogância dos executivos municipais. E pouco pode fazer. Mas isso é um tema para o nosso próximo programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Vamos agradecendo a presença do presidente da Prêmio no nosso programa. E pedindo aos nossos telespectadores que o próximo programa Ecologia em Ação trará novas novidades e novos debates sobre ecologia e eleições em Joinville. Até lá. Até lá.